Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Paula Faria e no vídeo de hoje, gente, isso é utilidade pública. Eu vou ensinar vocês a fazer tela pra colocar na janela, só que super fácil e não é de velcro, tá? Que é de velcro não dá certo, tá? Fica toda ela rasgando, ó, dois elementos só, tá bom? Então, bora pro vídeo! Ó, aqui é o quarto onde eu vou colocar uma das telas. Vai ser no meu quarto e no quarto das crianças. Eita, eu tenho que até arrumar ali o ganchinho da cortina que saiu. Mas, gente, nossa, eu amo essa cortina. Foi feita sob medida pra cá. Ó, aqui é a janela. Olha aqui que gostoso essa paisagem. E tem que ficar tampada por conta dos mosquitos. Pronto. Ó, tá vendo? Vai ser nessa parte aqui, ó. Ó, daqui até lá em cima, ó. Só esse quadrado onde eu vou colocar a tela, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, rapidinho, como que faz. Bom, primeira coisa que você vai precisar é saber a metragem, ó, desse espaço aqui, ó. Só aonde a janela abre, tá bom? Esse espaço aqui que tem os vidros não precisa. É somente esse quadrado, tá? Com uma régua mesmo, ó, de escola, você vai medir quanto tem daqui até aqui. No meu caso, tem 91 centímetros e embaixo tem 96. Então, eu vou cortar essa tela aqui, ó, com 91 por 96, tá? Ó, vai precisar apenas desses dois itens, tá? A tela de proteção, tá bom? Que você encontra no material de construção mesmo. E o imã, tá? O imã tem que ser de boa qualidade, senão não dá certo. É um imã com adesivo atrás. Eu vou deixar a marca aqui boa, que eu gosto, e que ela é bem assim, ela segura bem, tá bom? Bom, eu já medi e deu aqui, ó. Deixa eu só dar uma dica pra vocês. Tá vendo essa linha que tem assim, ó? Você vai seguindo ela, pra não cortar torto, tá? Então, é só medir o tamanho certinho e ir cortando na linha, ó. Pra ficar certinho depois o tamanho, tá bom? Tá bom? Ó, eu coloquei aqui, ó. Meu filho tá segurando só pra ver se deu certinho, ó. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá? E aqui embaixo vai ficar assim, ó. Tá? O que a gente vai fazer agora? Colocar o imã aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Mais ou menos, tá? E a gente vai colocar o quê? E o imã, outro imã aqui, ó. Nessa outra parte. Então, um imã vai grudar junto com o outro, tá? Então, você pode tirar e colocar facilmente. Porque o velcro, normalmente, quando você vai arrancar assim, ó, pra tirar ou colocar, ou pra tirar, ele normalmente arranca e acaba estragando. Porque isso aqui é uma tela, mas ela, qualquer coisinha, ela esgarça, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Esse imã aqui, ó, não é um imã comum. Ele tem um adesivo, ó. Então, tem que ser com adesivo, senão não dá certo. Ou se você não tiver com adesivo, você vai ter que colar ele diretamente ali, tá? Ele é super aderente, ó. Então, tem que ser com adesivo. A gente vai fazer o quê? Cortar de um em um centímetro aqui, ó. Pra tá colocando lá na janela, tá? Com as tirinhas todas cortadas, a gente vai tirar o adesivo e vai colocar naquela partinha ali debaixo da janela, ó. Daí, o que a gente vai fazer agora? Essas tirinhas que a gente colocou lá na janela, a gente vai fazer o quê? Colocar aqui na ponta. Eu vou colocar isso aqui só pra proteger da cola quente. Nessa parte, não tinha necessidade de ser imã com adesivo, tá? Mas, como eu já tenho esse daqui, eu vou aproveitar esse mesmo que já cortei, tá bom? Mas, o que que você vai ter que fazer? Passar a cola quente aqui, ó, nessa parte. E colocar o imã, tá? Pra tá, é... Tá vendo como ele vai envergando? Então, você tem que fazer bem rapidinho, tá? Que é essa parte que vai colar no outro imã. Então, você passou a cola quente e vai apertando ele aqui, ó. Pronto. Agora, é só apertar. Você vai fazer isso daqui em toda a parte, tá bom? Ó, e ficou desse jeito, gente. Alguns recortes não ficou legal, mas, ó, ficou do tamanho certinho. Ela tem de certinho, ó. Ficou assim, ó. Quando você desgruda, ó. Uma parte aqui na janela e a outra parte na tela, tá? Então, na hora que encosta, ela cola certinho, tá? Se for o imã de boa qualidade, fica desse jeitinho, ó. Ela não sai, não cai. É... Porque se for de qualidade ruim, ele não vai aguentar, tá bom? Qualquer ventinho vai cair. Então, ó. Ficou desse jeito, ó. Chegar de pertinho pra vocês verem, ó. Eu não sei o que a gente pode fazer aqui pra dar um acabamento mais bonitinho pra elas, tá? Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Se puxar, ó, ela vai ficar desse jeito. Um imã aqui e um imã aqui. Então, ela é super fácil de... De colocar, tá vendo, ó? Ela vai e volta. E fica assim, ó. Eu já testei ela, bateu uns ventos mais fortes, não derrubou. Mas eu acho que é por conta do imã de qualidade, tá bom? Então, ó. Ela vai atender super bem aí, ó. Tá? É... Eu falei no começo que tinha que colocar o imã ali e aqui embaixo, né? Só que aí, eu acho que pra dar mais sustentação, eu coloquei o imã aqui, ó. Nas laterais também, tá bom? Então, eu gastei duas folhas desse imã aqui, ó, tá? Se você for comprar na internet, vende pacotinho com cinco. Então, dá pra fazer aí duas janelas tranquilo, tá bom? Eu, no começo, eu falei pra fazer com um centímetro, né? Mas é legal fazer com um centímetro e meio, tá? Pra ficar... Tem uma área maior, né? De fixação, tá bom? Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, da arte aí que a gente fez junto. Não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.